Pronto, o peito abriu pra minha tarde Dizia esse milho ralo pra poder beber de baixo Ela me batia da semigreça Repetia lá em vir No que foi muito a partir Com o sofrimento que enfadasse Engagei numa onde Reabraço na lagoa Para que o assunto da vida Não exigem nada A mesma vez que nada é fria Quanto a memória, energia Contrição, desagrado Aprender o passear Toda vez que eu peço passagem Põe o prancho na avenida Põe o prancho na avenida Põe o prancho na avenida A firma na avenida Põe o prancho na avenida Com a這些 guapaás E os outros que aparecem Como o meu projeto não vingasse, repelhei o baixo ventre, descobri o que me confio. Como a entrevista da história, recortei o meu destino, como o mando currinho. E se a criação me revelasse, a mão suprema me assustenta, eu tinha um plano de valência. Pra glorificar sua saudade, eu desconstruí o todo, uso o mundo na linguagem. Quando o povo morreu, a baluzia, a graça encheu, já sabia que era mais uma palavra. Música 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 Música